Fala moçada, aqui tem um jeitão de cowboy, beleza com vocês? Aqui comigo tá tudo beleza e nossa chácara tá cada vez mais completinha, falta muito lógico, quem acompanha aqui viu que a gente comprou isso aqui bruto, mas aos poucos tá melhorando e agora eu vou mostrar pra vocês o embarcador que tá sendo construído aqui, então fica ligado aí e bora lá comigo! E aí pessoal, bom com vocês, seguinte, a gente vai fazer agora aqui na chácara um embarcador, pra poder embarcar e desembarcar gado aqui né, e quem tá fazendo isso é o seu Roberto, e vocês vão ver como é que tá ficando, depois que acabar o embarcador, a gente vai esperar um tempo e vai fazer um pequeno mangueiro, ou curral, dependendo do lugar do Brasil que você tá né, chama de um jeito, então vamos ver como é que tá ficando o embarcador Ó, pra vocês se localizarem aqui o piquete do cavalo, piquete atual, ali tá o palio do Roberto, Roberto ele tem uma fazendinha aqui perto, e ele mora na fazenda e faz serviço na vizinhança tudo aqui, cara gente fina pra caramba! E aquele senhor que fazia a cerca, que deu os canos em nós, deu os canos assim, ele abandonou o serviço né, tinha palha de vento ali, vinho, e aí a gente chamou o Roberto pra terminar a cerca que aquele lá tinha começado, e deu certo, e agora a gente já chamou pro segundo serviço aqui, que é o embarcador E aí? E aí? E aí? Tô filmando aqui pro pessoal ver como é que é, ó A mexida? A mexida aqui Não tem nem a metade da serramenta aqui Oi? Não tem nem a metade da serramenta aqui Quantos metros que deu aqui esses buracos? Eu vi que foi grandão, mas eu não vi, não medi 1,50 1,50 Aí a gente trouxe com o trator, meu pai falou que o trator deu pau? Aham A gente foi pegar o trator lá, encavalou as marchas e que abriu o câmbio Aí Eu chamei meu prêmio pra jogar no buraco Os buracos aí, tá dessa altura, assim É o turco de cascar, dá 1,50 Caraca, meu E bom que não tem tanto cascalho aqui, né? Outinho Você acredita que deu pedra do começo ao fim, mas você acredita que deu uma chuva de uns quase 100 milímetros? Pô, doido É, amoleceu? Amoleceu, e eu aproveitei Aproveitou o embalo Esse aqui deu um trabalho pra cavar eles Esse aqui Falei, vai, vou demorar uma semana pra cavar esses palos Ah, você falou, os postos ainda cerca, né? Aham É De repente a chuva que deu amoleceu Agora, sabe por que eu não terminei aqui? Hum Não soca, tá barro? Não tem como socar, então deixa quieto Deixa, bom Tem que ser, eu falei Tem que ser na passinha pra ficar bom Não, mas não tem crise não O negócio é ficar bom, né? Mas eu quero ver se No nome de Jesus Hoje até domingo, segunda Tá pronto pra vocês Mas como é que vai fazer aterro? Como é que soca aterro? Como é que faz concreto no barro? Não tem como Caixa tudo É, tá certo E vai ficar legal que essa paineira vai ficar dentro do mangueiro Vai ficar bonito, sombra Duro vai ser É, vai ficar legal pra caramba Aham Futuramente aqui vai ser necessário um portão pra fazer o ovo Fazer a parte aqui pra cá Aí vai ter que ficar outro palanque aqui pra correr um portão Uhum Tá Lá no Pantanal é assim, lá no meu sogro Aham Mangueirão lá é velho também, viu? Antigão Antigão Mas também é o mangueiro, né? Ali é Pantanal de município de Aquidauana Mas é mais perto de Rio Negro Ah, aqui perto? Então, pelo Google Eu fiz a distância daqui lá Em linha reta são 100km Redondinho 100, 100.1 Uma coisa assim Bem 100km Aí a gente sai daqui e vai por Chega em São Gabriel Desce pra Rio Negro Asfalto, né? Asfalto Chega a sair pelo Corixão? É, né? Sim A gente passa na entrada pro Corixão Aí em vez de você virar a direita pro Corixão Você vai reto Em direção ao Taboco Ah, sei, sei, sei Desce a serrinha? Desce, desce a serrinha Desce a serra Ou a entrada pro Corixão é depois da serra Você desce a serra e já tem a entrada pro Corixão Aí você passa as pontes do Rio Negro E já vai em direção ao Taboco Ali você passa o Rochedo Rochedinho Já Não, não O Taboco tá entre Rochedo e Rochedinho Você passa Pra parar pro Taboco Campo Grande Campo Grande e Taboco Passa o Rochedo Isso É Aí entre o Rochedo e o Corguinho É Rochedo, Corguinho e Rio Negro Então, mas tem a entrada do Taboco A entrada do Taboco é ali Antes de Rio Negro É, é isso Tem duas entradas Uma perto de Corguinho E a outra mais perto de Rio Negro É isso mesmo Aí galera, ó Tá bem bruto aqui Bem bruto mesmo E o mangueiro, o embarcador tá saindo aqui As tábuas já estão no jeito Já tá fazendo aqui Os recortes Tá ficando bonito, hein Caprichado o serviço Tô gostando muito de ver Esses dois aí, ó Esse aqui Eu Ainda não Não tá pronto não Mas esse daqui Já tá quase socado na mão Esse aqui não vai ceder não Eu vou travar isso aqui Esse eu tô travado aqui Vai ter um concreto aqui, né Sim E você viu Que as madeiras com altura diferente Tamanho diferente Aham Mas é normal Normal Porque ali sai com 2,80 Aqui vai morrer com A gente tava morrendo Aham Aí vai dar 2,80 Vai dar Eu coloquei mais uma tábua Porque Essas tábuas aqui É No campará Então Se arrancar Tirar mais uma tábua E um trem pesado Pra rampar aqui Vai levar ela embora Hum, entendi Aí eu pus mais um Para reforço E baixei elas mais aqui Ah, e diminuiu o espaço Exato Legal, bacana Dá mais resistência Sim Porque não é brinquedo não, né O bição Vem 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 Já atropela É espaço É espaço meio padrão De quase todos Tá ficando bacana Bonito Aí pode ver lá Acho que não vai sair o bovino aí de dentro Assim espero Só sai pra lado É Ou pra cá Ou pra trás Os lados não E aí Nem por cima, né Fica tranquilo Relaxa Fiz cagado de meter os arames aqui, ó Mas nem caiu minha ficha na hora Puxa isso todinho pra cá É pra deixar os palanques aqui mais, né Fazendo força aqui Acabou os arames ficando pra cá É pra ter ficado pra cá Eu não entendi também Por que que tava lá Mas falei Acho que ele vai passar o arame É Mas a ideia Já tava de cá Só que depois eu coloquei pra lá Pra pular ele Aí Aí disse Que o preguiçoso Trabalho de dobrar Isso Então Aí pode pegar nelas lá Vai ficar desse modelo aí Legal, não Tá bonito, hein Aí pega lá no meio Bem encaixadinho Na frente lá Pode pegar nelas aí Se arrebentar Porque Vai ficar mais E nem esses daqui Não tá socado ainda Tá bom Só que esses dois aqui Não tá socado ainda Não tem jeito que tem que ter não Só um simples, ó É Três desse lado E duas e dois aqui Eu dei conta Aí depois tem que fazer um andrindo Pra subir Se secar Aí dá pra fazer já O Ovenaria E sobe que o meu venílio Acredito que até domingo Tá pronto Mas se tu ver Não vai tá não Isso aí Tá ficando dez Cara Muito lindo Vem vai tá Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver A história Eu vou te ver E eu vou te ver E eu vou te ver